E hoje eu vou cantar, só uma vez Eu quero espalhar meus sentimentos Deixando essas arestas, nada é isso Vem, cutuca tipo assim, e faz do mundo Abre a janela, aumenta o som Joga essa tristeza para atrair A gente viu a ventania quebrar Pois já vou te sentir a dor E esperou, já passou, todo mal na verdade se foi Falando, traduz a esse teu sonho em realidade Arranca que ela paga a tua mão Não vejo mal nenhum na vida Porque se você planta o amor no jardim cresce O mundo vai voltar a florear A gente viu a ventania quebrar Quebrar o jogo A gente sentiu a dor E esperou, já passou, todo mal na verdade se foi E esperou, já passou, todo mal na verdade se foi E esperou, já passou, todo mal na verdade se foi Saiu e mostra que essa luta E essa luta então vai crescer Que quem viu a tua força percebeu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.